Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, esperando que você esteja acompanhando aí o nosso canal, que você esteja pondo em prática esses conteúdos para que você possa sentir no seu dia a dia a transformação acontecendo de verdade. Vamos então para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, você tem a natureza sempre trabalhando a seu favor. Use as forças da natureza para alinhar sua persistência e determinação na realização dos seus propósitos. A luz do sol, a energia do vento, a maleabilidade das águas e tantos outros aspectos que a natureza nos presenteia. Conecte-se à natureza e atraia essa fonte inesgotável de força. Empodere-se. Gente, é o seguinte, um dos motivos hoje reconhecidos pelas pesquisas científicas que estão associadas a tanto adoecimento das pessoas é a desconexão com a natureza, é a distância da natureza. Então, nos nossos antepassados, as pessoas ali viviam exatamente, totalmente imersas na natureza, conectadas à natureza. Era o peixe que trazia das águas, era os frutos, a colheita dos frutos, das raízes, o banho de sol, o banho de cachoeira, né? Esse contato direto, a relação com os animais, que hoje é reconhecidamente um tipo de relação que é quase uma terapia, né? Se você tem, conhece alguém que tem depressão, se você tem algum processo depressivo, a primeira coisa que a gente indica é adote um animal, adote um gato, um cão, ou seja, interaja com animais que isso reconhecidamente influencia no seu estado de saúde e a conexão com a natureza é voltar a se alimentar também de alimentos naturais e não de produtos alimentícios, que é exatamente o que foi predominando através do tempo, pela praticidade do homem moderno, a questão da industrialização, as pessoas começaram a empacotar, enlatar as comidas, as coisas e colocar lá conservantes químicos para que esses alimentos possam durar mais tempo. E aí o que acontece é que você começou a se desconectar da natureza, porque a natureza não tem conservante. A natureza, se você não colher a manga ali no período certo e deixar ela durante um tempo, ela vai apodrecer. E aí, naturalmente, que esse distanciamento, essa desconexão vai levando a que as pessoas se distanciem da sua própria natureza interior. Então, hoje mostra os estudos que uma caminhada na praia, o próprio som da água da praia, um banho de mar, um banho de cachoeira, tudo isso tem um conteúdo terapêutico que atua no nosso corpo, nos conectando à nossa origem, porque nós somos filhos da terra. E quanto mais a gente se distancia da terra, nós nos distanciamos da natureza propriamente dita, quanto mais a gente consome alimentos com agrotóxicos, que são venenos, que não são produtos da natureza, ou seja, quanto mais você coloca no seu corpo o que não é da natureza, mais o seu corpo reage, porque é como se você estivesse colocando invasores. Quanto mais medicamento químico você toma, mais a tendência a você ficar mais doente, né? Quanto mais alimentos industrializados você come, a tendência que você tenha problemas de saúde no futuro, ou seja, então o convite é, vamos nos reconectar as naturezas, vamos nos comunicar com os animais, vamos nos comunicar com as árvores, nos comunicar com o nosso próprio corpo, que é a natureza, né? Sobretudo, para que a gente possa dar esse salto quântico aí de qualidade na nossa vida, ok? Então se você gostou, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, fale qual é o seu nível de conexão hoje com a natureza, de utilização dos recursos naturais, para que a gente possa, para que você possa perceber se você está próximo, se está distante, para que você possa reaproximar-se da natureza. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, se prepare aí, que a partir de fevereiro a gente estará lançando a nossa próxima turma do nosso curso salto quântico. Quem sabe você possa estar conosco. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!